FACÍLIO 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 Sinto tanta falta que me faz Necessito ter de um dia a mais Eu só penso em você Você O tempo vai passando e eu não sei O que foi aquele adeus? O que aconteceu? Ela já não lembra de mim enquanto eu vivo aqui Obcecado Sinto tanta falta que me faz Necessito ter de um dia a mais Eu só penso em você Você FACÍLIO E você Uma nova história Sinto tanta falta que me faz Necessito ter de um dia a mais Eu só penso em você, em você Era só um caso de amor, uma aventura eu pensei Sem essa de paixão, uma ou duas vezes talvez Confesso eu nunca pensei, trai meu coração Sinto tanta falta que me faz Necessito ter-te um dia a mais Eu só penso em você, em você Sinto tanta falta que me faz Necessito ter-te um dia a mais Eu só penso em você, em você Eu só penso em você, em você Eu só penso em você, em você Eu só penso em você, em você